Gente, ela parece uma mola 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 Ela até se rebola Parece uma mola Gente, ela parece uma mola Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Gente, ela parece uma mola Gente, ela parece uma mola Let's go Gente, ela parece uma mola Gente, ela parece uma mola Let's go Let's go Let's go Let's go Uma mola, uma mola, uma mola, parece uma mola Gente, ela parece uma mola Let's go! Let's go!